Olá gente, vou trazer para vocês mais uma dica de limpeza de casa, casa limpa, arrumada, agora da parte do quarto, local onde é muito importante, onde nós tiramos para descansar. Nós vamos invadir agora um lugar onde tem uma pessoa que não deixa eu entrar. Então, hoje eu pedi autorização, mas eu falei que ia colocar fora do quarto para poder gravar. Então, eu vou fazer assim secretamente lá dentro, tá bom? Aí a gente vai ver, eu já fiz um teste, vou mostrar para vocês o teste, tá? E também vou falar para vocês, a água oxigenada, 10 volumes, ela demora a fazer um pouquinho mais de efeito. Mas, para a gente poder preservar, entendeu? O que a gente vai limpar, não rasgar, o tecido não fica com ruído, é melhor usar a de 10. Eu hoje vou usar a de 30, porque eu não tenho a de 10. A minha de 10 acabou, tá? Então, nós só vamos usar água oxigenada e bicarbonato de sódio, tá? A receita completa é, para você limpar o colchão todo, já vou falar que é limpeza de colchão. E são 325 ml de água oxigenada com 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá bom assim? Mas eu vou fazer uma simples demonstração para vocês, tá? Então, só um momento. Bom, gente, isso aqui, ó, é o teste que eu fiz no colchão. Daquela pessoa que eu falei que não gosta que eu limpe o quarto dela. Então, vocês vejam a diferença. Eu fiz anteontem. Eu usei só esse paninho aqui. Você pode usar esse paninho, essa esponjinha que eu até cortei. Você também pode usar a escovinha. Mas a gente sabe que o tecido, por mais que o colchão seja do bom, do melhor, é frágil. Então, pode, então, estragar. Tá certo assim? Então, nós vamos começar. Nós vamos fazer a arte agora, né? Escondido. Você deve preparar antes. Eu vou fazer assim porque eu já estou acostumada. Mas você coloca um pouquinho. Preste bem atenção, tá, gente? Ó, o bicarbonato tá aqui. Eu estou fazendo assim porque eu estou acostumada. Eu vou fazer inicialmente com isso aqui, ó. E bem devagar. Porque isso aqui tá muito encardido. Eu quero não demorar nesse vídeo, mas vai ser praticamente possível. Porque com a sujeira que tá esse colchão. Meu filho. Meu filho não gosta que eu limpe o quarto dele. Porque ele disse que eu não sou empregada dele. Eu vou só mostrar pra vocês. Acredito eu que já devo até... Não botei água, tá, gente? Agora olha isso aqui. Percebe? Deu pra perceber? Deu, né? Deu pra perceber. Aí você vai colocando. Aí você pode esfregando. Ó. Pode vir a escovinha. E depois você pode enxaguar. Com pano... Úmido. Vocês ouvirem alguma voz de trovão aí. É meu irmão. Só sabe falar alto. Acho que é porque ele já trabalhou como DJ. Então... Tô aqui, ó. É uma coisa que não é rápida, tá, gente? Não é aquela coisa... É... Fácil. Uma coisa de paciência. Uma coisa de... Realmente, hoje eu vou tirar... Olha aqui. Olha a sujeira. Eu vou tirar pra limpar. Na hora, fica assim. Depois, ele vai ficar todo assim. Mas por aqui, vocês já estão vendo... Que está saindo a sujeira. Se eu quiser... Ficar fazendo... Gracinha. Aí eu vou ficar aqui... Secando. Porque eu não vou... A gente não... Não vai molhar. Olha aqui, gente. Olha essa parte aqui. Vamos... Vamos tentar tirar aqui... Essa parte aqui. Que vergonha, meu filho. Você tem que tirar um dia... Pra poder limpar... Devagar. Ó. Tô fazendo suave... Justamente, para não estragar o tecido. O barulho é óbvio que faz, né? Porque é a escova aqui que tá... Roçando aqui no tecido. Mas a gente já vê que vai clareando. Ó. 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 E aqui, eu tô fazendo... E tô deixando... Olha lá. Clareou, ó. Eu tô deixando poucos... Segundos. Mas você tem que deixar... De 5 a 10 minutos. Depois vai lá e passa o pano e limpa. Aqui, ó. Já limpou. Pronto. Acabou a sujeira. Entendeu, gente? Olha a diferença. A primeira vez que eu fiz, levemente. Aqui, ainda vai secar. E aqui, ó. Limpeza imediata. Certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente fez arte hoje. Entrou. Escondido no quarto do meu filho, que ele não gosta, que eu entre aqui pra limpar. Só ele. Ele tá arrumando o guarda-roupa dele. Tá passando o óleo que eu fiz. Então, que vocês fiquem com essa receita. Que vocês possam aproveitar. Tá? Então, que vocês coloquem. De preferência, a água oxigenada, 10 volume. Ela vai demorar um pouco mais. Mas... Ou a de 20. Mas é pra gente não correr o risco de estragar o colchão. O colchão tá caro, né? Ainda mais o ortopédico e tudo. Ele é bem caro. Então, fica essa dica pra vocês. Tá? Olha a diferença. Vou mostrar do alto. E quem vê, tem a visão do colchão dele. Por completo. Olha, gente. Se eu mostrar isso a vocês, vocês vão sair correndo. Então, aí vocês já sabem o que eu tô falando. Graças a Deus. Mais uma dica de limpeza. Tá? Do canal da Andréia. Beijão. Gente, eu lembrei que eu não passei o pano. Mas olha só. Passei. Continua a mesma coisa, tá? Beijão. Tchau. Tchau.